Mari Rodrigues Eu senti que era um amor daqueles pra toda vida Os meus pensamentos em segundos só repetem você Quando estou contigo esqueço tudo, pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar És meu anjo azul, minha paixão Meu I love you, meu mozão És meu anjo azul, minha paixão Meu I love you, meu mozão E pra cantar comigo, flag moral Deixa comigo minha cantora Mari Rodrigues Vamos se apaixonar, simbora! Entre os CDs, o moral de Salvador Bahia Quando você apareceu, meu mundo mudou O relógio travou no tempo e tudo parou Eu senti que era um amor daqueles pra toda vida Os meus pensamentos em segundos só repetem você Quando estou contigo esqueço tudo, pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar O que eu tô sentindo é tão profundo, só quero te abraçar És meu anjo azul, minha paixão Me I love you, meu mozão E és meu anjo azul, minha paixão Me I love you, meu mozão E és meu anjo azul, minha paixão